Então, meus amigos, jogos da PlayStation Plus de abril de 2022 são liberados. Jim Ryan comenta sobre o lançamento da nova PS Plus e as principais notícias até o momento a gente confere agora. Tá com barba, né? Então, meu amigo, vamos começar com a liberação dos jogos da Plus de abril. Polêmicos jogos de abril, galera. Como os jogos vão muito de gosto, todo mês divide a galera, mas esse mês aqui eu vi mais gente reclamando do que elogiando, mas teve muita gente que gostou. Não vi. De toda forma, a liberação está acontecendo hoje depois das 13 horas. Você pode ver o horário ali, ó. Tem 5 minutos aqui. O banner, no momento que eu estou gravando, está até o antigo, do mês de março, mas já virou. Entrando aqui, ó, a gente já tem os novos jogos de abril. E como esse mês todos os jogos são acessíveis no PS4, vamos fazer o resgate por aqui mesmo. Então, vamos primeiramente no HUD, adicionar a biblioteca. Beleza, já está na biblioteca. Eu não preciso baixar o jogo. Eu resgatando, ele já fica na biblioteca guardada. Esse aqui, cara, para o meu gosto pessoal, é um jogo que eu só vou adicionar mesmo. Porque como ele é somente multiplayer, não faz a minha praia. Mas, pode ter gente que goste aí. Eu não tenho uma posição para falar se é bom ou ruim. Não gosto. Agora, vamos resgatar o segundo. Bob Esponja Calça Quadrada. Que esse o pessoal me orientou que é um remake de PS2. Que a galera fala que é muito bom. Logicamente, tem a pegada family friendly. Mas esse aqui, pode ser que vale a pena jogar, cara. Principalmente depois de Elden Ring, meu irmão. Um jogo para relaxar pode ser interessante. Não consigo. Segundo resgatado. Esse aqui eu vou para o baixar, cara. Agora, o terceiro. O pessoal também relatou que é um jogo bom. Slay the Spire. Mas esse aqui é muito nichado. Um jogo de cartas com a pegada roguelike, cara. Então, esse aqui, para o meu gosto também, não faz meu estilo. Mas, de qualquer forma, está aí liberado os três. Pode resgatar tranquilo. O Bob Esponja está baixando aqui. Entrei aqui no navegador só para conferir. Já está os três resgatados. E uma dúvida que possa surgir. Entrei aqui na minha biblioteca. E você pode conferir que o HUD, a versão do PlayStation 5, também é automaticamente resgatada. Quando você resgata pelo PlayStation 4. Então, por exemplo, você gostou do jogo, está no PS4, mas futuramente quer passar PS5. A versão do PlayStation 5 está liberada também. Não precisa fazer aquele resgate pelo navegador ou pelo app. Está liberado. Comenta aqui embaixo qual você vai jogar primeiro e qual você recomenda jogar. Acho que o Bob Esponja, vamos ver, né, cara? Gosto. Agora, meu amigo, todos nós sabemos que, na semana passada, a PlayStation apresentou oficialmente a nova PlayStation Plus, que vai estrear em junho. Eu já fiz vídeo aqui no canal no dia que foi apresentado, como irá funcionar e todos os detalhes. Mas, na sexta-feira, dia 1º de abril, mas não é mentira, tivemos a edição 427 do podcast oficial da PlayStation, que teve a participação do CEO e presidente da PlayStation, Tio Jim Ryan. Enfim, nesse mesmo podcast, o Tio Jim deu algumas declarações interessantes sobre o novo serviço destacadas pelo site VGC. Algumas delas são de bastante relevância para a gente ver o caminho que o serviço vai seguir. A primeira que eu separei foi quando ele foi questionado de quais jogos estariam disponíveis no serviço. E ele disse o seguinte, Eu vou bancar o difícil nessa, mas posso falar livremente que temos participação massiva das desenvolvedoras nesse programa. Temos todos os grandes nomes presentes. Então foi bem contundente. Todas as produtoras de jogos levarão alguns dos seus games para esse novo serviço. Creio que nenhuma grande surpresa nessa declaração, que no próprio PlayStation Now, o serviço que vai deixar de existir, a gente já tinha um catálogo até que bastante interessante. Só de cabeça aqui, Red Dead Redemption 2 já entrou no PS Now. O próprio Mortal Kombat 11, que foi confirmado como título de lançamento do serviço, está lá. The Last of Us Part 2 já entrou e já saiu. O próprio God of War entrou uma vez no passado, depois saiu, depois entrou de novo. Enfim, a gente pode esperar sim um catálogo interessante, bem superior do que está sendo ofertado normalmente pela Plus. Se a gente pegar o histórico aqui do PS Now mesmo, a gente vê uma superioridade. Olha aqui, em janeiro, Mortal Kombat 11, que eu falei, Nier Automata, Mata. Enfim, aparentemente será nesse nível aí. Tanto de jogos da PlayStation como de parceiros. Complementando exatamente isso, ele disse o seguinte, Nós temos grandes desenvolvedoras e nós temos desenvolvedoras indies. Nós temos mais de 200 parceiros trabalhando conosco para colocar seu conteúdo no PlayStation Plus. Então, o line-up será bem forte. Outra declaração interessante foi a respeito de jogos da própria PlayStation chegarem no day one ao serviço. Em entrevistas passadas, o Jim Ryan já tinha falado que esse não é um modelo sustentável, que os jogos custam muito dinheiro e provavelmente não se pagariam com o serviço. Mas no podcast, ele foi questionado sobre isso. Ele falou o seguinte, Colocar esses jogos em um serviço de assinatura imediatamente após o lançamento, isso quebraria esse círculo virtuoso. E não poderíamos investir da maneira que poderíamos atualmente. Vamos manter a abordagem que temos. A abordagem que nos serviu bem ao longo de muitos anos. E a abordagem que achamos que serve bem aos nossos jogadores. Então, segundo ele, a Sony vai manter o padrão atual do lançamento de jogos. Você só tem acesso a ele no lançamento pagando, comprando o jogo. Mas depois dessa janela de lançamento, ele pode chegar no serviço. Segundo ele, essa é a maneira que o ciclo continue sendo virtuoso. Onde eles conseguem arrecadar uma grande quantidade de dinheiro no lançamento do game. Com esse dinheiro, eles podem investir em jogos melhores e também em compras de estúdios. Mentira! Então, cara, vamos esperar eles apresentarem o catálogo de inauguração da nova PlayStation Plus para a gente avaliar ali, né? Mas, cara, os serviços eu creio que vão ajudar e muito consumidor. Principalmente no Brasil, cara. Onde um jogo no lançamento é por volta de 350 reais, cara. É muito caro. Então, você poder assinar um serviço e ter acesso àquela gama de jogos, por mais que não sejam lançamentos, pode ajudar bastante, sim. Então, meu amigo, se você ainda não é inscrito no canal, não se acanhe, não se achegue. Por gentileza, clique no botão inscreva-se ativando o sininho das notificações. A gente está sempre atualizando com as melhores dicas, tutoriais e notícias. Forte abraço e até a próxima.